Oi, gente, eu voltei. Olha quem tá aqui já. O Thiago já chegou, já fez o primeiro corte. Cadê o pedacinho pra gente mostrar? Gente, eu já cheguei no caso tem uma hora, tá? Que a gente tá de fofoca aqui há muito tempo. Contando todas as fofocas. Agora eu já fiz o estudo da tesoura. Olha, gente, a primeira parte já começou. A Cleo vai vender e comprar o quê, Cleo? Meu passaporte pra Europa. Era um iate. Era um iate de três andares, agora já é o passaporte. Tá muito desvalorizado esse pedaço de cabelo. Depois o meu iate, com três andares, quatro, cinco. E aí vamos, esse pedaço aqui vale muito. E onde você vai vender esse cabelo, Cleo? Na internet? Na internet, no Google. No Google. Bom, gente, então, daqui pra frente, no nosso SnapTube do nosso canal do bem, eu vou mostrando... Então, agora você tem que fazer no teu canal também. Gente, eu vou fazer o SnapTube. Isso, SnapTube. Tem muita coisa. Isso mesmo, eu vou gostar e eu vou te acompanhar também. Eu amei esse SnapTube. Pronto, então... Tem vez uma muito boa. O nosso SnapTube vai acompanhar passo a passo o que vai acontecer e depois vocês vão pegar o vídeo completo no seu canal. No meu canal, que é Thiago Parente, Thiago sem H. Thiago Parente TV. Se colocar só o Thiago Parente, você também vai me achar. Pronto, então vocês vão acompanhar... Lembra que é o Parente Legretti. Isso. Parente da TV, Parente todo mundo. Pronto, vocês vão saber de tudo. Beijo e até já. Até já.